Olha que espetáculo! Que coisa linda! E a Gramado, né? Essa é de Gramado. É Gramado, depois vai entrar Canela. Ó, é no mesmo vídeo aí. Gramado e Canela, você vai ver imagens aí. Olha que coisa linda, gente. Foi ontem isso, é no Brasil, viu? Parece mentira, né? Vocês estão ouvindo as pessoas de fundo aí, ó. Falando em português. Olha que lindo! Não dou, é, olha lá, caminhonete, ó, Hilux, do outro lado. É no Brasil. Vai entrar mais imagens aí, ó. Canela! Olha que coisa linda, lá em Canela. Gente, olha aí! Escuta, escuta, escuta. Eu estou muito encantada. A pessoa impressionada, ó. Eu estou muito impressionada. E que é isso, Brasil? Olha, é a Europa brasileira. É a Europa brasileira. Uau, que privilégio! Lindo, né? Em Canela. Gente do céu! Rio Grande do Sul! Aí é Lages. Lages. Aí estava fraquinho por enquanto. Dá um pulinho no vídeo, se você conseguir. Aí depois vai intensificando um pouco. Já é bonito, né? Já, olha que lindo, ó. O pessoal começando a sair ali para ver a neve, para registrar em vídeo, em foto. Olha que lindo, gente. Parece que no Brasil, mas não parece mesmo, né? E essas cidades são bonitas, né? Hein? Cidades aí do Rio Grande do Sul são lindas, né? Essa é Lages, ó. Olha o pessoal se divertindo aí. Clima do quê? Parece que está chegando perto do quê? Do Natal, né? Clima de Natal, né? Ó, pessoal de cobertor na rua. É, lógico, tinha que ser no Brasil, né, gente? Ó, prova que é no Brasil, ó. Tá de cobertor, ó. As imagens aí extraídas da internet. Muito legal, viu, gente? Bacana.